Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui e vou fazer o que é o desafio fora em qualquer coisa na piscina com minhas duas melhores amigas Uau! Maria! Oi gente! Gente, eu já tava com saudade de aparecer nesse canal mas a gente tava um pouquinho molhada porque a gente tava na piscina, mas fez um pouquinho de tempo Então não liguem mas vamos ver quem vai cair primeiro na piscina lá Bora lá Vai já começar então a gente tá super lá aqui no vídeo e se inscrevam no canal pra gente chegar sempre Inscreve no canal pra ficar legal Inscreve no canal Enfim, vai Um, dois, três, vale Água, carro, carinha Desafio, avião, carro Celular, falou, repetiu Eu falei carro Ela falou carro Valei Vai A Maria é maior? É, não Varelo Carro, moto Areia Avião Cadeira Cisterna, celular Cabe Cabe YouTube Eita Vai Maria Eu tô vendo que a Maria vai cair Vai 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 A Maria Comece Loiro Cabelo Moreno Territo Olho Olho Olhar Olho 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 Ah, meu cabelo Vai Maria Calma essa Calma aí Cadê Alexandre Cabelo Maquiagem Me riquei Vai Só que Me riquei Eu me recebi Que droga Eu Eu Não De um pouquinho Não 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 Vai Vai Um, dois, três E já Cadê Cadeira Avião Biscota Top YouTube Letícia Teto Tik Tok Me ouve Meus Ah, não Espera aí Eu vou ficar Um pouquinho Não Se não Vai me confundir Um, dois, três E já Ah, que agor fria Vai, começa Um, dois, três E já Qual Papel Tereza 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 Maria Águia Nevas Praia Tereza Cabelo, celular, YouTube, Alexandre, Ana, Ita, Clara, Ana, Ana, Arlinão, cabelo, Ana, Clara, maquiagem, Quando vencer a independência da energia, Lu. Cadeira, maquiagem, perna, e esmalte, chão, mãe, areia, pai, céu, fio, irmão, Cadê a lua? Eu falei na lua. Vai. Vai. É o que? É a lua que começa agora. Não é magia. É magia. Show. Piscina. Cabelo. Maiva. Cadeira. Maquiagem. Piscina. Ferra. Lu. Não, pera aí. Eu tinha que falar na minha vez. Nada. Vai. Essa, essa, essa. Tem que ser aqui. Não. Vai. Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Maria. Perrida. Lu. Alixada. Vai agora. Isso. Vem da minha lua. Vem da. Vai. Fala. Não, você demorou. Eu falo que vocês estão fazendo. Ah, vai de novo. Vai, de novo. Abaixo. Sou eu. Não. Vem pra trás. Vai. Um, dois, três. Não, não. Eu também vou. Vai. Vai. Pé. Cabelo. Vai. Papel. Maquiagem. Vi. Vem pra lá. Du. Tres. Marcia. É. Vai. Falta lá. Caralho. Quem falou lá. Eu. Não falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois. Três. E já. Falta lá. Um, dois, três, e já? Já, pera, cabelo. Eita, só ficou e ia falar cabelo. Vai, um, dois, três, vai. Cabelo, a minha. Marinha. Dois, vai. Eita, é louco. Não, não. Não, não. Não, não, não. Carrega. 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 Um, dois, três, e a Baju. Vai aí! Oxe! Não tem nada de pressa. Não tem nada, não. Tem nada não, vai. Vai, um, dois, três, e a Baju. Vai aí! Um, dois, três, e a Baju. Um, dois, três, e a Baju. Vai aí! Assim é... Então, tá certo. Vai pra cá. Já tá certo. Vai pra cá. Já tá certo. Cê não. É... Vai aí! Vê, tê, 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 tê. 1, 2, 3, tchau. Biquíni. Bola. Areia. Bucicleta. Berta. Vida. Azizem. 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 1, 2, 3, tchau. Sandra. Camelo. Camelo. Uhul. 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 Um. 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 Camelo. Banheiro. Maciado. Peque. Papel. Papel. Banheiro. Vai. 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 Um. Um. Dois. Três. Vai. Vai. Um. Dois. Três. Banheiro. Peque. Papel. Banho. Desafio. Visora. Unha. Uhul. Não. Um. Um. Dois. Tren. Un. Um. Dos. Tren. Um. Tren. Um. Abre, abre, o marifón, calor, tá muito quente, ave, frio, tijolo, cabeça, cerófica, eu, 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 eu. Pega! Uhul! Não! Vai lá! Vai lá! Eu te vi! Eu te vi! Cadeira! Cabeça! De novo! Isso aí! Eu te vi! Antes foi ao contrário Foi o primeiro que eu fiz ela Pega! Não! Pega! Tinha! Pega! Não! Leis vai caer na piscina! Eu fiz uma cara pra Letícia Eu fiz assim gente Gente, eu fiz assim pra Letícia, vai ser na funda, não tem que ser aqui, aqui Laís, aqui é o mais fundo, aqui, 1, 2, 3 e não, é de costas, não, sim, Calma, 1, 2, 3 e já me segue no Instagram, segue Letícia também, segue Maria também, vai, morreu, agora pula todo mundo, eu não, manda Maria, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu super like no vídeo, se inscreva no canal, Eu gostei, 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 segue a gente no Instagram, e no TikTok, Exatamente, e, ai, tá muito frio, porque a gente, olha só quem chegou, vai ter no Juju no canal, quer ter com o Juju no canal, vai, Bom, gente, pra finalizar, vamos dar um pulo nós três, né, vamos, uh, tchau, tchau Tchau, tchau